Fala galera da YouTube, tudo bem? Aqui quem fala é o Fernando. Seguinte pessoal, a missão de hoje é, se a mamãe não está feliz, ninguém está feliz. Ao último gameplay a gente foi até a casa do Gás e recebemos duas missões. Primeira missão de buscar um chocolate para sua mãe e a segunda missão buscar um vídeo para ele. Beleza pessoal? Acompanhe o gameplay aí de hoje. Bom pessoal, vamos lá agora pegar esse chocolate e esse vídeo para ele. A gente pode ver que já está final de tarde, a gente tem que ser rápido para concluir essa missão antes que anoiteça. Aqui é uma van da polícia, vamos tentar arrombar. Geralmente fica armas dentro dessas vans aqui. Aqui a gente utiliza um clips e um canivete. A gente tem que encontrar a posição certa para poder abrir a fechadura aí. Caraca! Acabou! Acabou! Deixa eu entrar aqui em inventários, projetos. Eu tenho três projetos aqui. Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Bom pessoal, aqui eu desisto. Vou tentar nessa aqui da ambulância. Pronto, conseguimos. Geralmente nessas aqui fica alguns kits médicos. Um, dois. Dois kits médicos. Bom, vou tentar ir o mais rápido possível aqui. Antes que anoiteça. Não. Deixa eu dar a volta aqui Pessoal, você deve estar escutando aí um barulho, é um pedido de socorro, vamos lá Opa, sempre que aparece essa flechinha azul aí, alguém está precisando de socorro, quando a gente ajuda aí, a gente ganha alguns pontos Vamos embora Chegamos no ponto Tentar abrir, não abre Por onde será que dá para subir aqui Vamos subir pelo telhado Se tem alguma porta aqui, dá para a gente abrir Ou janela para entrar, mas tem uma porta aqui Não abre Bom, vamos tentar aqui na frente agora Tem janela Subir por aqui Bom, a porta está aqui Pelo jeito vamos ter que arrombar aqui essa fechadura Pronto Fechar a porta Nossa, que merda que é essa, cara Cadê o alarme Nossa, eu abri a porta, deixa eu fechar Cara, velho, cadê esse alarme Aonde? Aqui, achei Nossa Nossa, ainda bem que não veio tanto zumbi Cadê esse vídeo agora? Fiquei Pronto Vou pegar um dinheirinho Vamos abrir aqui com cautela Vamos abrir aqui com cautela Vai que toca esse alarme de novo E a gente está perdido Ah, deve estar aqui Fechar essa porta aqui E vamos sair fora daqui, pessoal Pessoal, você pode ver aí que no mapa do lado direito tem uma flechinha vermelha É aquele zumbi que eu tinha falado no último gameplay O zumbi ele é muito rápido, ele escala qualquer coisa assim e sobe muito fácil Toma, seu vacilão Vem de novo, vem Vamos afastar aqui e correr, cara Vamos por aqui Você pode ver que ele continua atrás da gente aí, vamos tentar despistar ele aqui Chegamos em outro lugar Chegamos em outro lugar Vamos ali novamente, cara Vai fora Vamos saltar aqui e subir por aqui Que aí fica mais fácil de eu matar ele Ele vai escalar Toma, vacilão Desce Toma Pelo jeito morreu 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 mesmo Vamos abrir aqui, vamos ver o que que tem Aqui também não tem nada Essa porta Essa porta aqui não dá pra gente arrombar Por onde que eu vou entrar Por onde que eu vou entrar aqui agora Vamos ligar um radinho aqui Vamos ligar um radinho aqui, curtir um som Vamos Vamos abrir essa caixa aqui e tentar arrombar Quase Aí Vamos ver o que que tem aqui dentro Um cano e um cigarro Um cano e um cigarro Bom, vamos tentar ir pela frente mesmo, pessoal Essa porta não abre Chute Aí Novo nível de agilidade Dei dar uma voadora ali Mas não ficou muito boa não Aqui tem bastante coisa pra gente pegar Café Vamos abrir a geladeira Vamos abrir a geladeira Vamos ver se tem mais alguma coisa Tem aqui Olha o chute aí do Johnny Cage Mortal Kombat Bom, aqui pelo jeito não tem mais nada pra gente pegar Vamos abrir Vamos abrir essa porta e vazar daqui A gente tem que ir rápido, pessoal Porque logo logo escurece Pra gente retorna até o gás Cortar caminho por aqui Nossa Que isso, cara Nossa, não acredito, velho Pelo jeito deve ser aquela fumaça Que tava no chão ali Que nos fez mal Bom, pessoal, quando a gente morre A gente retorna aqui nessa zona segura Que a gente vai abrindo aqui Mas daqui dá pra gente seguir aqui agora Vamos ver Outro túnel aqui Pelo jeito isso aqui é seguro Não tem nada no chão Não tem nada Bom, vamos lá falar com ele agora Isso Aqui tá seu filme e os chocolates Espere só até mamãe ver isso Gazi venceu de novo Viva Gazi Beleza Tá bom Vou ter que passar pelo telhado Que bandido, cara É, agora como é que eu entro aqui nessa casa Tem que subir pelo telhado Pior que a gente não alcança daqui Tem que ter algum lugar aqui Vou tentar por cima da ponte Vou tentar por cima da ponte A gente faz a missão pro cara E o cara não deixa a gente entrar É sacanagem isso, viu? Vamos subir aqui nesse cano Vamos subir aqui nesse cano Vamos subir aqui nesse cano É A gente tem que chegar logo lá Pra gente voltar e levar esse remédio pro 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 Brackley Será que salta aqui? Não, tem escano aqui Vamos usar ele, né? Tentar riscar Não Saltar aqui, né? Que trampo pra chegar na casa dele Opa Quase caímos aqui Acho que se cair daqui morre A gente tá bem alto E agora, como é que eu faço? Ah, por aqui, ó Será que dá pra pular aqui nesse telhado dele? Caraca, velho Caiu tudo Vai ser rápido Quanto aquele zumbi escuta o barulho E vem pra cá Bom, conseguimos entrar aqui na casa do Gaze Sem nenhum zumbi Metais O que mais aqui? Pelo jeito é a cozinha dele Geladeira Vamos ver o que ele tem aqui Cadê ele? Vamos olhar com cuidado Que a gente não sabe, né? Apagar a lanterna E vamos com cautela aqui Ele tá assistindo TV agora Olá, Gaze Shhh! O filme começou Mamãe está assistindo Olha só o que é a mãe dele, pessoal Mamãe está feliz? Mamãe está feliz? Mamãe está muito feliz Gaze conseguiu filme e chocolate pra ela Então eu vou pegar um pouco de remédio pra ajudar meu amigo Bem, tá legal Mamãe parou de ter convulsões Quando a cabeça dela virou uma abóbora Estão na mesa Obrigado, Gaze 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 faz todo mundo feliz Olha só o que é a mãe dele Remédios Bom, beleza Acho que é só, né? Vamos ver aqui O que mais tem pra pegar Nada Essa porta não dá pra abrir Vamos embora Vamos levar o remédio lá Deixa eu ver aqui onde que eu tenho que ir no mapa Vou saltar por aqui Vou saltar por aqui Vai subir pelos carros Que aqui nesses túneis tem muitos zumbis Quanto mais a gente evitar o confronto agora, no momento, melhor Estão chegando aqui na torre Só pode ver que o mapa do jogo é muito grande, a cidade é muito grande, tem muita coisa aqui pra gente descobrir ainda Acabem a entrada aqui Acabem a entrada aqui Acabem a entrada aqui Acabem a entrada aqui Onde a gente tava Vamos cortar caminho por aqui Vamos cortar caminho por aqui Agora sim Estamos chegando na torre E vamos entregar o remédio aqui Pessoal, dá um medo de jogar esse jogo Principalmente à noite, né? Um jogo Eu sei que deixa a gente bem impactado Vamos ver se a gente tem que entregar alguma coisa aqui pro intendente Não E vamos lá A missão do dia das mães de hoje Foi concluída Agora temos que encontrar a médica Pra entregar o remédio Esse prédio é muito grande, pessoal A gente fica perdido É muita porta aqui Deixa eu ver onde que é Essa porta aqui Não, não é Pelo mapa Mostra aqui Aqui embaixo Acho que é aqui Realmente é aqui A enfermaria Como agradecimento Nova categoria de sobrevivente Vamos ver aqui Que a gente ganhou Habilidade Deslizar aqui Eu acho que Seria o ideal aqui pra gente Nas missões Beleza Negócios Eu acho que Negócios É uma boa escolha aqui Beleza Agora vamos para o elevador Bom, pessoal Desde já Gostaria de agradecer Pelos inscritos no canal O pessoal Que está contribuindo Com o seu joinha E a gente vai ficando por aqui, pessoal Até um próximo Gameplay Até mais Falou Tchau